Não dá para explicar o nível da bagunça do meu quarto. Oi, gente, o meu nome é Ana Maria, pode me chamar Diana, sou professora de inglês. Esse é o meu projeto de finalizar com vocês as 115 unidades do... Não dá para explicar o nível da bagunça. Esse é o meu projeto de finalizar as 115 unidades do Essential Grammar in News, que é o primeiro livro de uma série de três livros da editora de Cambridge, do Raymond Murphy, né? O Raymond Murphy, eu acho que ele escreveu o primeiro e o segundo, né? O terceiro já não é mais dele, que é o Advanced. Então, vamos lá. A gente vai começar hoje a Unit 3, que é essa unidade aqui, que é a do Present Continuous. Continuous. Unit 3. Então, nessa unidade 3, a gente vai ver a estrutura do Present Continuous e o uso do Present Continuous. A gente vai descobrir também o uso dele para futuro. É, mas a gente vai ver isso mais para frente. Primeiro a gente vai ver a estrutura dele, tá? Então, aqui a gente está vendo... Eu já expliquei os contents para vocês, o conteúdo do livro lá nas primeiras aulas, né? Na primeira aula eu expliquei para vocês bem direitinho, né? O conteúdo do livro. E... Então, a gente já vai entrar direto aqui na aula, tá? Para não enrolar muito para vocês. Aqui ele é dividido em Letter A, Letter B. E nessa aula só tem a Letter A e a Letter B. Aqui ele já dá direto, né? Um exemplo, né? I am doing. Então, a gente já pode ver que o Present Continuous é o sujeito, né? Que pode ser ou um pronome pessoal do caso reto, que é o I, you, he, she, with you, they. Ou um nome, né? Um substantivo próprio ou um substantivo comum. Mais o verbo to be, que pode ser o am, ou o is, ou o are. Mais um verbo principal, seguido de ing. Então, aqui a gente vê uma moça, né? Ela está comendo, ó. Vocês estão vendo aqui um prato de comida, né? E ela está falando aqui um balãozinho, está saindo da boca dela, né? E ela está falando, I'm eating. Então, essa é uma ação que está acontecendo exatamente neste momento. Então, o Present Continuous é uma ação que acontece exatamente no momento da fala, tá? Esse é um dos usos do presente contínuo, tá? Então, aqui no rodapé dela, né? Está escrito, she's eating. Ela está comendo. A tradução é exatamente como no português, tá? Esse é um tempo verbal muito simples e muito fácil da gente entender, porque a tradução calha de ser a mesma na língua portuguesa. Então, she's eating, she isn't, está na negativa. A gente já viu a negativa do verbo to be, então é muito simples da gente entender isso. Ai, eu estou sentada na minha cadeira nova hoje, que eu achei na rua. Linda, maravilhosa, gente! Eu estou me achando com a minha cadeira nova. Se vocês não sabem que eu peguei essa cadeira na rua, é porque vocês não me seguem no Instagram. Vocês deveriam muito me seguir no Instagram, porque no Instagram eu conto muita coisa do que eu encontro aqui em Londres. Vai, vamos continuar. Então, she isn't reading. Quer dizer, ela não está lendo, ela está comendo. Isso daqui está na forma negativa, o not. Está contraído aqui, ele perdeu a letra O e ganhou um apostrophe, ok? Então, aqui na segunda figurinha, está chovendo. Tem um rapaz aqui, ele está usando uma capa de chuva, ele está usando um guarda-chuva. Então, it's raining. Eu já expliquei já o uso do pronome neutro it. Eu fiz um vídeo bem interessante sobre o pronome neutro it. Está no meu Instagram TV, me sigam no Instagram para vocês descobrirem um pouco sobre o pronome neutro it. E em português a gente fala está chovendo em inglês, a gente não pode falar está chovendo em português. É um sujeito indeterminado, tá? E aqui, então, tem o verbo, o pronome pessoal do caso reto, né? Que é o it, mais o verbo to be, mais o verbo principal que é rain com o ing aqui. Então, the sun isn't shining. O sol não está brilhando, ok? O verbo aqui é shine, ele perde o e e ganha o ing, ok? E aqui está na forma negativa, que é is not, contraído. Ele perde o o e ganha o apostrophe, ok? E aqui tem um grupo de três pessoas correndo, e aqui no balãozinho eles estão falando we're running. Então, esta ação está acontecendo no momento da fala. Então, presente contínuo, de novo, é uma ação que acontece no momento da fala, ok? Então, eles estão falando we're running. Nós estamos correndo, igualzinho em português, tá, gente? Então, aqui no rodapé está escrito, né? They are running. Eles estão correndo. Eles não estão caminhando, ok? A mesma coisa aqui, ó, é o are, mas o not, contraído, ok? Perde a letra O, ganha o apostrophe, ok? Então, aqui são os três exemplos que o Raymond Murphy sempre dá, ele sempre abre a lição, a unidade. Eu falo lição, mas é unidade, tá, gente? Ele abre a unidade com três exemplos essenciais pra gente entender já a matéria, o sujeito que ele vai abordar, né? O presente contínuo, então, é. The present continuous is. Am, is, you are, que é o verb to be, nada mais é do que o verb to be, mais algum verbo principal, que ele me dá aqui alguns exemplos, né? Do, ing, it, ing, run, ing, dobra, né? Aqui dobra por quê? Porque aqui é consoante, vogal, consoante, dobra. Writing, etc, ok? Aí aqui ele vai me dar a estrutura dele, né? A estrutura dele é muito simples, gente. A estrutura dele é muito simples. Eu já falei e eu vou repetir, porque eu gosto de repetir. Eu gosto que fique uma aula bem explicativa. Se eu não gostasse, eu nem estaria aqui dando uma aula, tá? Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar sujeito, que é o I, he, she, it, we, you e they. Poderia ser um nome, poderia ser ele, poderia ser o Joseph, poderia ser o John, poderia ser ela, poderia ser a Jane, poderia ser it, poderia ser o relógio, poderia ser uma casa, poderia ser uma bota, poderia ser um sapato, poderia ser nós, poderia ser vocês, poderia ser, sei lá, they, poderia ser a Joana e a Maria, enfim, isso poderia ser vários sujeitos, tá? Que a gente pode substituir pelos pronomes pessoais do caso reto. Mais o verbo to be, que pode ser ou na afirmativa ou na negativa. Tá vendo que a negativa tá aqui entre parênteses, ok? Mais o verbo principal aqui, com o ing. E ele vai me dar umas frases aqui de exemplo, ó. Todas essas frases são de exemplo, ok? Então, vamos ler as frases together. I'm working, I'm not watching TV. Eu estou trabalhando, eu não estou assistindo TV, ok? Eu já falei sobre o verbo to be contraído já. Aqui o verbo to be está contraído, tá? Eu falei sobre a contração do verbo to be nas aulas da unidade 1 e 2, tá, gente? O próximo exemplo, Maria is reading a newspaper. Maria está lendo um jornal. She isn't eating or she's not eating. Então, aí ele me deu também dois exemplos da forma negativa do verbo to be. Ela não está comendo ou ela não está comendo, ok? Eu posso contrair ou a partícula not ou a partícula do verb. Ou eu contraio o verbo ou eu contraio a partícula not, ok? The phone is ringing. O telefone está tocando. We're having dinner. Nós estamos jantando. You're not listening to me. Ou you aren't listening to me. Você não está me ouvindo. Tem duas maneiras de falar essa frase, porque tem duas maneiras de contrair o... De fazer a contração. Ou do verbo to be, ou da partícula not, quando eu faço a negativa, ok? The children are doing their homework. As crianças estão fazendo a tarefa delas, suas tarefas, né? Aí, aqui na letra B, ele vai falar do uso do presente contínuo. Porque a gente viu a estrutura do presente contínuo, ok? Então, a estrutura do presente contínuo é muito simples. Eu vou repetir. É sujeito mais o verbo to be. Qual que é o verbo to be? É o am, o is ou o are, dependendo do sujeito, ok? Mais o verbo principal com ing. Agora, o uso do presente contínuo. Quando eu uso o presente contínuo? Eu uso o presente contínuo em dois momentos da minha vida, quando eu estou falando em inglês. O primeiro momento é quando uma ação está acontecendo no momento da fala. Por exemplo, neste momento agora, aqui eu estou gravando uma aula para vocês. Neste momento agora, aqui eu estou tomando água. E eu também posso usar o presente contínuo para falar de futuro. Exatamente, eu uso essa estrutura, a mesma estrutura que eu uso no presente, mas eu uso para falar de futuro com um adverbo de futuro no final. E ele vai citar isso daqui aqui na unidade 25. A gente vai ver isso na unidade 25, ok? Tá. Então, são em dois momentos que eu uso o presente contínuo. Aí ele vai falar aqui, né? Na letra B. De novo, ele vai me dar a estrutura do presente contínuo. M is er plus ing equals something is happening now. Então, ele me dá uma linha do tempo aqui, né? Eu não gosto muito de linha do tempo. Isso sempre me confundiu nos meus estudos. Se isso confundir vocês, esquece a linha do tempo, tá, gente? A linha do tempo não é algo fundamental. Aí ele vai me dar aqui passado, now e future. Aí no now é algo que está acontecendo agora, né? Mais exemplos aqui para nós. I'm working. She's wearing a hat. They're playing football. I'm not watching television. Então, eu estou trabalhando. Ela está usando um boné, um chapéu. They're playing football. Eles estão jogando futebol. Eu não estou assistindo televisão. I'm not watching television. É alguma coisa que está acontecendo agora, ok? No momento da fala. Aí ele vai me dar mais frases. Ai, Raymond Murphy, eu te amo tanto, muito. Eu queria tanto conhecer o Raymond Murphy. Tá, vamos ler mais exemplos. Please be quiet. I'm working. I'm working now. Quer dizer o quê? Eu estou trabalhando agora. Por favor, fique quieto. Eu estou trabalhando. Look, there's Sarah. She's wearing a brown coat. She's wearing it now. Olha, lá está a Sarah. Ela está usando um casaco marrom. Quer dizer, ela está usando um casaco marrom agora, ok? The weather is nice. It's not raining. O tempo está legal. Não está chovendo, ok? Where are the children? Onde estão as crianças? They are playing in the park. Elas estão jogando. Elas estão brincando no parque. On the phone. No telefone. We are having dinner now. Can I phone you later? Nós estamos jantando agora. Posso te ligar mais tarde? You can turn off the television. I'm not watching it. Você pode desligar a TV. Eu não estou assistindo. Ok? Então, esses foram os exemplos que ele me deu aí de presente contínuo. Então, uma outra coisa que eu queria falar sobre o presente contínuo é isso. É que a gente também pode usar o presente contínuo para falar de futuro. E a pergunta chave do presente contínuo é What are you doing? O que você está fazendo? Essa é a pergunta chave do presente contínuo. What are you doing? O que você está fazendo? What is she doing? O que ela está fazendo? What is he doing? O que ele está fazendo? What are they doing? O que eles estão fazendo? Essa é a pergunta chave do presente contínuo, ok? Essa pergunta pode ser transpassada para o futuro. What are you doing on Saturday? O que você está fazendo, mas no sábado? Então, eles fazem esse formato dessa pergunta, essa estrutura dessa pergunta para o sábado, que é o futuro. Ok? Então, é a mesma estrutura, mas para falar de futuro. Então, é um tempo verbal que a gente usa para falar de futuro, ok? So, what are you doing on Saturday? Então, mudou, porque mudou o advérbio de tempo. Então, I am working on Saturday. Eu estou trabalhando aí, a gente... Eu estou trabalhando no sábado. Claro que a gente não fala assim na língua portuguesa, né? Na língua portuguesa eu falo, eu vou trabalhar no sábado. Ok? Mas em inglês a gente fala, I am working on Saturday, ok? Esse é um adendo que eu queria falar aí para vocês e já deixar registrado aqui nessa aula da unidade 3, ok? Ah, ele vai me dar um spelling aqui, que é do apêndice 5, tá, gente? Se vocês tiverem o livro, aliás, que eu sempre indico vocês a comprarem esse livro, Essential Grammar News. Vocês já comprem com o CDzinho, para vocês praticarem o CD. No CD tem vários outros exercícios. Esse livro é muito bom, gente. No Brasil não deve custar nem 100, 150 reais. Vocês encontram na Estante Virtual, na Livraria Cultura, eu acho que na Saraiva também. Esse livro é muito bom. Esse livro nunca vai sair de moda. Esse livro é maravilhoso. E vocês podem fazer o livro no próprio... Os exercícios no próprio livro mesmo. Esse livro é fundamental para quem quer ter uma boa base de inglês, para quem já sabe inglês, para os professores de inglês, assim, para todo mundo. Para todo mundo. Esse livro é maravilhoso. Então, aqui ele me dá um spelling. Eu indico vocês comprarem. Mesmo quem mora em Londres também, quem quer dar um up, assim, no inglês, quem quer saber um pouco mais da estrutura, assim, não é um livro de vocabulário, tá, gente? É um livro de gramática da estrutura da língua. Então, vamos lá. Aqui ele me dá um spelling, né? O spelling está no apêndice 5, se vocês quiserem descobrir um pouco mais sobre spelling. Come, alguns verbos que terminam com E, perdem a letra E e ganham o ING. Como, por exemplo, come, perde o E, ganha o ING, fica coming. Write, writing. Dance, dancing. Alguns verbos que terminam em consoante, vogal consoante, dobra a última letra. Como, por exemplo, run, running. Sit, sitting. Swim, swimming. E o lie, ele é um verbo completamente irregular, ele vai virar lying. Nesse caso aí, significa deitar, ok? Lying down. Então, vamos lá. A gente agora vai fazer os exercícios. Não vamos enrolar muito, porque eu não quero que fique uma aula muito longa e que não chame muito a atenção de vocês. A gente tem quatro exercícios nessa unidade, tá? E lembrando que essa unidade é uma unidade toda de presente contínuo para falar realmente de presente, tá, gente? Não é uma unidade que fala sobre futuro, tá? A unidade que vai falar sobre futuro é a unidade 25. Ai, hoje eu fiz escova no meu cabelo para aparecer aqui na aula para vocês. Talvez eu compre uma chapinha hoje. Então, vai. Unidade 3, exercício 3.1. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo, tá, gente? Exercício 3.1. What are these people doing? Use these verbs to complete the sentences. Então, aí ele vai me dar um, dois, três, quatro, cinco, seis verbos, porque são seis figurinhas, né? Eu tenho seis figurinhas que eu tenho seis pessoas fazendo alguma ação, né? Exatamente nesse momento. E o número um é um exemplo, né? O Raymond Murphy, esse livro, ele sempre dá exemplo. Então, o número um é uma menininha, ela tá comendo uma maçã. Ele já me deu esse exemplo. Então, she's eating an apple. Então, ela está comendo uma maçã. No número dois, o rapazinho tá ali em pé esperando num ponto de ônibus. O verbo está escrito ali, né? Bus stop. Então, ele está esperando no ponto de ônibus. Qual que é o verbo que significa esperar? É have. É lie. É play. É sit. É wait. Então, muito bem. Então, he is. Não esquece o verbo to be. Ele está. Ele está esperando pelo ônibus. He is waiting for a bus, ok? He is waiting for a bus. Número três. O que eles estão fazendo? Eles estão jogando futebol. Então, they are playing football, ok? É só escrever o play e adicional ing. Não perde o y, tá? Continua com o y. Então, they are. E não esquece o verbo to be, senão fica feio, tá? They are playing football. Eles estão jogando futebol. Número quatro. O que ele está fazendo? Ele está deitado. Ele está deitando, né? A gente fala deitado, né? A gente fala como adjetivo. Em inglês, eles falam como verbo. Então, ele está deitando no chão. Então, he is lying on the floor. E vai ficar escrita assim, ó. Lying. L, Y e NG, ok? He is lying on the floor. Número cinco. Eles estão tomando café da manhã. They are having breakfast, ok? O que é isso? Meu telefone. Sorry. They are having breakfast, ok? É esse verbo aqui, tá? E o having também. Perde o e, ganha, I-N-G, ok? They are having breakfast. E o número seis. Ela está sentando na mesa. Que é o verbo sit. E o sit é um verbo que é consoante, que é o S, vogal, que é o I. E consoante, de novo, que é o T. Então, se é consoante, vogal, consoante, dobra a última letra. Então, vai ficar com dois T's, tá? Double T. Então, vai ficar sitting on the table. Então, she is sitting on the table, ok? She is sitting on the table. Ela está sentando na mesa. Próximo. Number three point two. Número três ponto dois. Complete the sentences. Complete as frases. Use these verbs. Use estes verbos. Então, ele me deu todos esses verbos. São oito verbos, são oito frases, né? A primeira frase já está feita de example. Que é o work. Então, vamos ler os verbos primeiro, ok? Build, construir. Cook, cozinhar. Go, ir. Have, ter. Ou tomar. Pode ser tomar café da manhã, tomar banho, não sei. Vamos descobrir. Stand, ficar em pé, né? Levantar, talvez, não sei. Pisar, pode ser pisar no pé. Stay, ficar. Swim, nadar. Work, trabalhar. Que é o que a gente mais gosta de fazer. Porque, no fundo, a gente gosta de dinheiro mesmo, né? Number one is an example. Please be quiet. I'm working. Por favor, cala a boca. No caso, é fica quieto. Eu estou trabalhando. I am working. Eu estou trabalhando. Número dois. É um diálogozinho. Se vocês estão vendo aí, está between inverted comas. Entre... Eu sempre esqueço o nome disso em português, gente. Toda aula, né? Entre aspas. Where is John? Onde está o John? He is in the kitchen. Ele está na cozinha. Bom, se ele está na cozinha, o verbo que eu vou achar aí é he is cooking. Ele está cozinhando. Pode colocar contraído, que é o apostrophe s, ou pode colocar a forma inteira, tá, gente? He is cooking. Tanto faz, gente. Eu já falei isso várias vezes. Pode ser forma inteira ou contraída, não quer dizer que é formal ou informal, tá, gente? Tanto faz. Tanto faz. Isso não tem nada a ver com formalidade na língua inglesa, tá? Ai, a chama, o stand é número três. You are standing on my foot. Você está pisando no meu pé. Oh, I'm sorry. Oh, me desculpa. É isso mesmo. You are standing on my foot. Standing on my foot. Pisando no meu pé. Oh, I'm sorry. Número quatro. Look, somebody, alguém está nadando no rio. Somebody is swimming in the river. Somebody, gente, é singular, tá? Se é singular, então é is. Somebody is swimming. Swimming dobra o M, tá? É dois M's. Porque é consoante vogal, consoante dobra. Somebody is swimming in the river. É bom que vocês já começam a pegar essas coisinhas já desde a unidade três, viu, gente? Gente, somebody é singular, então é is. Somebody is swimming, swimming, double M, in the river. E não at the river, porque é dentro do rio, então é in the river. Essas coisas vocês já tem que começar a perceber já desde a unidade um, dois, três, entendeu? Então vai. We are here on holiday. Nós estamos aqui de férias. Ah, we are staying, nós estamos ficando, at the central hotel, no hotel central. Então é nós estamos ficando. We are staying. O verbo é stay, ficar. We are staying at the central hotel. Número seis também é um diálogo. Where's Sue? Onde está a Sue? She's having a shower. Ela está tomando uma ducha. She is having a shower. Também perde o E, tá, gente? Perde o E, ganha o ING. She is. Não esquece do verbo to be, gente. A estrutura do presente contínuo é o verbo to be, gente. Se vocês esquecerem o verbo to be, eu vou ficar de mal de vocês. É she is having a shower. Porque senão vai ficar ela tomando ducha. Aí não dá, né? Ela está tomando ducha. They. They o quê? É is? É am? Não, é are. Então é they are. Eles estão o quê? Qual o verbo que ficou sobrando aí? Build. É isso. Eles estão construindo o novo hotel no centro da cidade neste momento. Então, they are building a new hotel in the city center at the moment. Eles estão construindo um novo hotel in the city center at the moment. E a número oito, que foi o último verbo que sobrou aí. I'm going now. Bye. Eu tô indo agora. Tchau. I'm going now. Bye. E o número 3.3. Olha a figura. Look at the picture. Write sentences about Jane. Escreva a frase sobre a Jane. Use she is com ing, ing, ou she isn't com ing. Então ele me deu umas ações aí e a Jane tá aí sentadinha. Tem uns livros, tem uma TV, ela tá sorrindo, tem um piano, né? E a gente vai escrever frases, ou afirmativa ou negativa, de algumas ações que possam ou não estar acontecendo de acordo com a figurinha, tá? As duas primeiras ele me deu de exemplo. Então, número 1. She isn't having a dinner. É Jane, sorry. Jane isn't having a dinner. Having a dinner. Então a Jane não está jantando, né? Ela não tá jantando, não tem nenhum prato de comida aí, ela não tá na mesa de jantar, nada. Então Jane isn't having a dinner. Ela não está jantando. Então, número 2. Ela está assistindo televisão ali, a televisão ligada, ela tá ali na frente da TV. Ela está sentada no chão. Sit on the floor. Ela está sentada no chão. Então é afirmative. Não esquece de dobrar o T, tá? Então, sitting é com double T. Então é afirmative. She is sitting on the floor, ok? Número 4. Ela tá lendo um livro? Então, ela não tá lendo um livro. She isn't reading a book. She isn't reading a book. Número 5. Ela tá tocando piano? Ela não tá tocando piano. Tem um piano aí na foto, mas neste momento, no presente contínuos, ela não tá tocando piano. Então, she isn't playing the piano. She isn't playing the piano. Número 6. Ela tá sorrindo? Ela tá rindo? Ela tá rindo. She is laughing. She is laughing. Então é afirmative, ok? She is laughing. Número 7. Ela tá usando um chapéu, um boné? Sim. She is wearing a hat. She is wearing a hat, ok? Gente, é tudo só adicionar o ING, tá? O read é reading. O play é playing. O laugh é laughing. O wear é wearing. Agora é o write. Ela tá escrevendo uma carta, gente? She is writing a letter? Não, ela não tá escrevendo nenhuma carta, não, né? No. She isn't writing a letter, ok? She isn't writing a letter. Então, esse writing perde o E, ganha o ING. Só que essa daí é a frase na negativa, tá? She isn't writing a letter, ok? Ai. Então, vamos lá. Vamos para o último exercício. Gente, no final do livro de vocês, tem as key answers, tem as answers, ok? Tem as respostas. Se vocês quiserem checar também, vocês podem checar as respostas, mas depois que vocês já tiverem feito os exercícios também, né? Senão não vai valer de nada o estudo de vocês, tá? Número 3.4. Número 3.4. What's happening now? O que tá acontecendo agora na vida de vocês? Write true sentences. Escrevam respostas verdadeiras. Número 1 e número 2, ele deu um exemplo pra gente já, né? Número 1. I'm not washing my hair. Não estou lavando meu cabelo. Acabei de lavar meu cabelo. I'm not washing my hair. É, não tô lavando meu cabelo agora ou não tô, né? Número 2. It isn't snowing. Não tá nevando. Graças a Deus. Ou it's snowing. Ou está nevando, né? Número 3. Número 2. It's snowing. It isn't snowing. Número 3. I am sitting on a chair. Estou sentada numa cadeira. I'm sitting on a chair. E vocês? Are you sitting on a chair? Vocês estão sentados numa cadeira? Se sim, coloca. I am sitting on a chair. Ou I'm not sitting on a chair. Não esquece de dobrar o T, tá? Do sit. É sitting com double T. Vocês estão comendo? Se sim, I am eating. Se não, I'm not eating, ok? Número 5. Tá chovendo aí onde vocês estão? Porque aqui tá chovendo para um caralho. It's raining aqui, tá? It's raining a lot, na verdade. Se aí, onde vocês estiverem, tiver sol, it's not raining. I am learning English. Ou I'm not learning English. Se sim, vocês colocam na afirmativa. I'm learning English. I'm not learning English. Vocês estão ouvindo música enquanto vocês estão fazendo essa aula de inglês? Porque se vocês estiverem, eu vou ficar bem puta da vida. Então, a resposta vai ter que ser na negativa. Já por livre e espontânea pressão aqui, minha, tá? Então, I'm not listening to music. Vocês têm que estar prestando atenção na aula. Número 8. O sol não está brilhando nunca aqui nessa cidade londrina. Não brilha. O sol só brilha em agosto. I am not wearing shoes. Não vou mentir para vocês. Eu não estou usando sapatos, gente. Eu estou usando meia. I'm not wearing shoes. Eu não estou vestindo sapatos. I'm not reading a newspaper. Eu não estou lendo jornal. Eu estou lendo livro aqui com vocês. I'm not reading a newspaper. Nossa, acabou a aula. Foi muito rápida hoje. Meia hora só de aula. Bom, todo final da unidade, ele dá aqui as unidades equivalentes, né? A essa unidade aqui, né? Então, a unidade 1 é uma equivalência, né? É a unidade que ele vai abordar o verb to be. A unidade 4 é a unidade das perguntas do Present Continuous. Que é a unidade que a gente vai ver a aula que vem. A unidade 8 é uma unidade que mistura, né? O Present Simple com o Present Continuous. A gente também vai ver a unidade 8. E a unidade 25 é a unidade que eu estava falando para vocês. Que é o Present Continuous, mas em formato de futuro, tá, gente? Eu queria falar para vocês que, se vocês tiverem alguma dúvida, de novo, vocês podem me deixar por escrito nos comentários no YouTube. Que eu respondo para vocês. E eu espero gravar ainda mais uma aula essa semana para vocês. Porque o meu objetivo são duas aulas por semana. A não ser que a minha semana fique realmente muito pesada, tá? Bom, como se eu fizesse muita coisa também, né? Mas, é, a gente tenta trabalhar um pouco aqui nessa cidade londrina. Se vocês tiverem alguma dúvida, me escrevam. É isso, gente. Um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado.